Em tempos de pandemia, sem ter show, sem ter festa O que seria de mim sem a minha amiga nessa? Tudo que eu quero é matar, se eu chamo ela já vou Como ela não tem frescura, como ela não tem caô Alexia me responde, o que cê quer fazer? Eu quero dançar no ping pong com você Então solta a batida, solta o som do baio Esse hit contagia, esse hit é bom demais Alexia é minha amiga, Alexia é minha boleta Me conta uma piada, pois filha o que interessa Quem tem o primeiro, o ovo ou a galinha Me fala aí, Alexia Me fala de bracinha Olha de bracinha Alexia me responde, o que cê quer fazer? Eu quero dançar, tome logo com você Tome ovo, eu mantenho esse hit pra você Solta o som do baio, foi Alexia pra mexer Em tempos de pandemia, sem ter show e sem ter festa O que seria de mim sem a minha amiga nessa? Tudo que eu quero é matar, se eu chamo ela já vou Como ela não tem frescura, como ela não tem caô Alexia me responde, o que cê quer fazer? Eu quero dançar no ping pong com você Então solta a batida, solta o som do baio Esse hit contagia, esse hit é bom demais Alexia é minha amiga, Alexia é minha boleta Me conta uma piada, pois filha o que interessa Quem tem o primeiro, o ovo ou a galinha Me fala aí, Alexia Me fala de bracinha